Olha aqui, meus caros, eu tomo cuidado, procuro, vendo votos de ministros do Supremo e tal, e também procuro achar a coerência, vale bem, coerência, Larissa. Aconteceu uma coisa envolvendo um voto do ministro André Mendonça, que é o quê? Vai lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal negou um pedido de habeas corpus em favor de uma mulher condenada por furtar quatro pacotes de fraldas. Os itens, no valor de R$ 120,00, foram posteriormente devolvidos. A decisão ocorreu no mesmo fim de semana em que o magistrado votou contra a abertura de ação penal contra acusados de invadirem prédios públicos em Brasília. Essa mulher, Célia Lopes, é defendida pela Defensoria Pública de Minas Gerais. No processo, os defensores públicos afirmaram que a Ré é mãe solteira e subtraiu os itens em razão do estado de necessidade. Ela já tinha outra condenação por furto. Os pacotes de fraldas estavam numa unidade das lojas americanas. Para Mendonça, o valor não é insignificante porque se trata de um recurso equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época do ato ocorrido em 2017. Ele também entendeu que o fato dos itens terem sido devolvidos não fundamenta a suspensão da pena. Olha, doutor, vamos lá. Primeiro que eu acho que o senhor deveria, sim, também, nesse caso, ter aplicado o princípio da irrelevância. Sem dúvida. Ah, mas ela tinha uma condenação. Então tá, ela tinha uma condenação. Então vamos seguir nessa sua linha. Como ela já tinha uma condenação, não aplico o princípio da irrelevância. Bom, primeiro não é a primeira vez que o senhor recusa o princípio da irrelevância. Envolvendo pessoas pobres. Já aconteceu outras vezes, basta fazer uma procura e nós vamos encontrar. Agora, eu realmente fico estupefacto quando este mesmo ministro, avaliando o caso do Daniel Silveira, resolveu falar em pena excessiva. O Daniel Silveira havia falado em atacar ministros do Supremo, esfregar a cara deles no chão, dar uma surra de gato morto até fazer o gato miar? Ser referido a ministros do Supremo de uma maneira absolutamente abjeta? E vossa excelência achou a pena excessiva? Aqueles que hoje, aqueles que foram flagrados às portas do quartel, vossa excelência diz que nem caberia imputação penal, esse foi o seu voto? Embora estivessem ali fazendo o que a Constituição não autoriza, que é pregar golpe de Estado? E, diante de tudo isso, vossa excelência resolveu, como eu posso chamar, passar a mão na cabeça? E aí uma senhora pobre, roubando fralda, é isso? Devolveu o produto do roubo? E o senhor se nega a dar uma bescosa? O senhor acha mesmo que os golpistas têm de ficar soltos e que essa senhora tem de ficar presa? O senhor acha mesmo que para a segurança da sociedade mais valem centenas de golpistas soltos do que uma senhora que roubou uma fralda? Desculpe, senhor, eu acho que num sistema digno de valores, essa mulher deve estar solta e se aplique a ela alguma medida de prestação de serviços e os golpistas têm de ficar na cadeia. Ó, e tem mais uma coisa, hein? Sabe o que me diz isso também? Os meus princípios cristãos. O que dizem os seus, hein?